A 35ª edição do Foco Açores, Festival Internacional de Folclore dos Açores, está, uma vez mais, a apresentar-se a todos os oceanos em geral, e aos texos-serins em particular, aquele que é, sem margem para dúvida, como sendo o maior festival internacional de folclore que se realiza em Portugal. A 35ª edição do Foco Açores juntou este ano os continentes europeu, americano e asiático em oito dias de Festival Internacional de Folclore. É no meio do Atlântico que, nestes dias, 14 países dançam pelo mundo. A 35ª edição do Foco Açores. O maior festival de folclore de Portugal já arrancou. É no meio do Atlântico, na Ilha Terceira, que as modas ganham mais expressão, num dos meses mais quentes, do solstício de verão. 27 grupos diferentes, oriundos de 14 países do mundo, mais de mil participantes, numa semana de festa que promete pôr a dançar a ilha mais festeira dos Açores. A 35ª edição do Foco Açores, Festival Internacional de Folclore dos Açores, está, uma vez mais, a apresentar-se a todos os açorianos em geral e aos teçores-seirenses em particular, aquele que é, sem margem para dúvida, como sendo o maior festival internacional de folclore que se realiza em Portugal. Nesta edição, cujo seu início teve ontem, com o desfile nas festas da praia, e terá o seu término na monumental Praça de Tores, da Ilha Terceira, no dia 18 de agosto, onde participarão 27 grupos em representação de 14 países, envolvendo-se em cerca de 1.150 artistas, que durante oito dias animarão diversos locais desta ilha açoriana. A 35ª edição do Foco Açores, Festival Internacional de Folclore dos Açores, Festival Internacional de Folclore, Folcas Açores, contará este ano com a presença em estreia de dois grupos, Chile e Tailândia. Portugal Continental também não perde a oportunidade para dar a conhecer as suas modas, com a representação de dois grupos. Estarão presentes três grupos internacionais de países como Argentina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Letónia, Mesc, Polónia, Taiwan, sendo estudiantes neste evento internacional os grupos do Chile e da Talândia. Portugal estará representado por dois grupos provenientes do continente, e um da ilha de Faial e onze da ilha de Terceira. Música E é com a missão de partilhar a mensagem de que a dança e a música são expressões artísticas, que têm um lugar nos Açores, e em particular na Ilha Terceira, que o Cofit trabalha anualmente em cada nova edição do Foco Açores. Este acontecimento internacional, que é simplesmente o maior sistema de género que se lisa em Portugal, esta organização procura promover este evento com ampla participação popular e aberta a todos os grupos folclóricos e associações culturais que incentivam a prática da música e dança como expressões artísticas, contribuindo desta forma para a difusão cultural, desenvolvimento regional e promoção internacional dos Açores em geral e da Ilha Terceira em particular. Música Com a participação de 14 países diferentes, vários rostos e nacionalidades no Foco Açores, tanto os de cá como os de lá, participantes no festival e turistas, por exemplo, têm oportunidade de conhecer o que de melhor se produz nos Açores através da Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais. Música Não podemos deixar ainda de destacar a realização desta Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais, que vai ter a sua 15ª edição, sendo que se inicia hoje e terminará no próximo sábado com inúmeros standes de gastronomia tradicional e artesanato regional numa parceria conjunta com o CRA, Centro Regional de Apoio ao Artesanato. Música Música São 14 o número de países que dizem sim à 35ª edição do Foco Azores. É no meio do Atlântico, na Ilha Terceira, que os continentes europeus, americano e asiático se juntam em oito dias de festival, fazendo pensar que é na imensidão de um oceano, numa pequena região insular, que a música e a dança se podem afirmar como linguagem artística universal. Música Mais uma vez, um grande abraço a todos, continuação de boa semana por cá, boa festa e obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Música A 35ª edição do Foco Azores, esteja aqui em destaque no Terceira Dimensão de hoje. É o som destes grupos, oriundos dos quatro cantos do mundo, que nos despedimos do programa de hoje. Voltaremos amanhã. Até lá. Música 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 Música